Para começar, vamos deixar uma coisa bem clara. Só aqui entre nós, se quer ser um comunicador mais seguro e de sucesso, a frase, eu não consigo, não existe. Nem pode existir no seu vocabulário. Esse é o primeiro passo que tem de dar para melhorar a sua vida e a sua comunicação. Nada é impossível e você é mesmo capaz de conseguir tudo. Tem uma decisão para tomar, mas está com medo. Vai fazer uma apresentação a um cliente e sente-se em pânico. Tem de gravar vídeos para as suas redes sociais e não consegue encarar a câmara? Avance mesmo com medo. As batalhas na vida existem para serem travadas. Vá à luta com a consciência de que é um guerreiro. E os guerreiros vencem todas as batalhas, mesmo as mais difíceis. Desistir não é a opção, porque dos fracos não reza a história. E se há coisa que pode ter a certeza, é que você é forte. E é nessa sua força que vai encontrar a capacidade de vencer, de ultrapassar os obstáculos, de ir mais longe e enfrentar o medo de falar em público.